Música O CREG dia com o vinte e telespectadores de Rádio e Televisão Timor-Leste Fila Falemai com a informação atualidade Vice-Ministro do Interior Antônio Armindo Hala lançamento visto o negócio no visto o regime laboral No migrator especial aplicável para o projeto Baiundan Turmete acompanha a declaração Vice-Ministro do Interior Vice-Ministro do Interior Vice-Ministro do Interior Vice-Ministro do Interior